O que eu te dou depois da noitada, não olhe a fatura do teu cartão, senão você vai descobrir que bebeu mais do que o teu cartão que vale o costume da serra. Nem eu entendi o que eu falei, foda-se. E pra ficar de boa no dia seguinte, hidrate-se e alimente-se bem. Agora, se faltou água na tua casa, coma um podrão colo de cana. Pelo menos a cana que tá bebendo dessa vez é açúcar. Não gostou nem eu. Só existe um lado bom da ressaca, o lado do vaso sanitário. Ok, agora podemos começar. Oi, querido, pode falar. O nosso convidado já tá esperando pra entrar. Tá esperando? Sabe quantas pessoas tá esperando hoje o ponto de ônibus que ele ainda não passou? Só porque artista não pode esperar? A fama é igual o ônibus, querido. Uma hora, ó, vou, Zé. É, mas só que a fama desse nosso convidado não é passageira, não. Ele é um rockstar. É de arrepiar os cabelos... O que? Cabelo arrepiado? Com certeza você quem é. A rockstar é Supra! Linda garota de Berlim... Porra! Linda garota de Berlim... Mas errou, porra! Linda garota de Berlim... Linda garota... Pelo amor de Deus, fica pagode pro cara do rock, cacete! Ô, mas é fim, ó. Maluco, porra! Vou falar pra você, hein, rapaziada, beleza? Ó, esse é meu novo álbum, Supla Ego. Toi pra vocês aí, bota! Ah, na cabeça... Põe na cabeça da mulher, tá rasgada ali sangrando. É bom, mas é fim, ó. Ui. Acho que eu nunca tive uma introdução tão bonita quanto a sua banda de pagode aí que eles fizeram. Satisfação, viu, mano? Será mesmo? Gostou mesmo? Gostei, mano. Porra, acho os músicos de merda, Educa-se, cê dela, cê dela, cê dela, por favor, cara. Chegamos no quadro Vem Que Trê. Eu gostei. Vem que trê, 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 vem que trê. Ok, muito obrigado, Supra. Realmente fiquei muito contente quando aceitou vir aqui. Achei você bem louco de ter aceitado esse convite. Mas eu gostei do seu estilo, meu. Não, graças... A gente tá meio combinando pelo jeito, né? Ah, a gente tá meio combinando pelo jeito, né? Ah, a gente tá meio combinando pelo jeito, né? Ah, a gente tá meio combinando pelo jeito, né? Com certeza. Não, com certeza, se quiser, depois do programa, a gente trança sem o menor problema. Você é conhecido como charada brasileiro, isso é uma coisa que já é uma tradição. Mas já te fizeram de coringa e te ofereceram um cachê que era uma piada? Já. E o que que tu faz, Supra? Quando tu vai fazer um show, o pessoal fala que... Good boy. Entende? Eu simplesmente faço isso. Eu entendi. Eu pensei que tu foi sair daqui porque não te pagaram cachê nenhum pra te dar. Não, eu sei. É de caridade. A gente não pagou, não. Não, não. Eu vim porque eu gosto... Eu acho você bom. Um humor muito bom. Cara, eu dei uma vontade. Eu lambei teus olhos e teu lápis. Tu considera a tua música o supra sumo do punk rock brasileiro? O importante é você ter a visão, falar as coisas que você acredita do coração e não tentar ser o que você não é. E aí, porque as pessoas vão perceber isso. Então, é isso. Caramba, não entendi. Não, olha... Eu não entendi tudo o que você falou, mas eu admirei, Supra. Porque você é um cara que tem uma genialidade no próprio trato da palavra, que às vezes você não tá falando nada, mas pra mim é tudo. É assim mesmo. Tu fez uma novela, Supra, que foi um anjo que caiu do céu. Tu fez isso? É verdade, eu fiz. É verdade. Eu beijei o Cristiano Torlone. Tu beijou o Cristiano Torlone? Beijei. Que barato. Foi louco. Foi louco ou foi bom? Foi os dois. Ok, entendi. Não vamos entrar nessa questão. Mas na hora de cair o teu pagamento lá na novela, o pagamento cair em dia ou era uma novela pra tu receber? Ah... Eita! Vocês não pagaram não, Rede Globo? Eita! Muita polêmica, adorei. Tô adorando já, já tô adorando. Tu já botou o travesseiro no congelador pra dormir de cabeça fria? Não, não precisa responder essa que é muito escrota, não é, Supra? Não, tudo bem. Quarto, tá dando uma aula de sabedoria, vou fazer uma pergunta dessa e eu fico até um pouco intimidado, não é, Supra? Vamos agora pra aquele quadro, o quadro Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor... Ok, essa daqui é a minha esposa, Pamela, tá? A gente faz de três, se precisar. Tudo bem? Prazer, Pamela. Antes de dar um show, você faz bastante aquecimento vocal ou tuas pregas estão sempre aquecidas? É bom você dar uma chupadinha antes que... Eita, até bom. Porque a língua é um... a língua é um... é um músculo, né? E aí você... Pessoal rindo lá atrás. E aí é bom que exercita, né? Aham. Então... É fazer um... é um aquecimento vocal, né? Aquecimento vocal. Aham. O que mais arrepia os teus cabelos? Um laque bem usado ou uma sacanagem no pezinho do teu ouvido? Uma sacanagem no pé do ouvido é bom. É bom, né? Sim. 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 Você... E hoje vai ter, Pamela, vai ter homenagem hoje. Opa, eu quero sentir esse arrepiado no meu caminho. Você ganhou o seu apelido quando te viram de calça riada e acharam que ia ver um papaizão, mas deram de cara com um papito? Não, não. Esse apelido veio de um porto-riquenho que me chamava. E ele falava assim, papito, papito, fly like an eagle to the sea. Vamos lá, no churrasco vegetariano, já aconteceu de tu não saber manusear direito a berinjela na grelha e acabou com a leguminosa assada? Acabou o quê? Assada? A sua leguminosa assada. Leguminosa assada. É, a berinjela. Entendi. Acabou assada, não. Acabou assada? Acabou assada. Mas é por quê? Porque praticou numa quantidade excessiva... Excessivo. Excessivo. O que é excessivo pra você? Uma média de quantas vezes? 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 O suficiente, champs. Ok, champs. Você gosta muito de futebol? Gosto. Né? Na hora do cruzamento, você prefere bater de rosca ou de bico? Acho que eu vou de bico, champs. Na cama, fala aí, deixa eu ver teu papito. Tu é de boa? Tranquilo? Se eu tô na cama, pode ver outras coisas também, se quiser. Mas eu prefiro atualmente agora, ao invés de papito, eu tenho falado muito champs. Champs. Porque serve pra homem ou pra mulher unissex, entendeu? Champs. O que significa? Deixa eu ver esse champs aí. Tô brincando. Tá bom, pode ver. Não, não. Ele quer ver, ele quer ver. Mostra, mostra. É lindo, é lindo. É lindo. É uma coisinha, parece um ursinho. Anjinho barroco. Anjinho barroco. Anjinho barroco. Na hora de pintar o set, você pinta com uma lapiseira de ponta fina ou você tem um giz de cera que já preenche tudo numa só pintada? O famoso pica fina, né? Tá bom. Ô champ, fala aqui pra mim. Eu queria saber o tamanho do teu champ. Quando chega aqui, eu vou subindo, tu fala na hora que falar, ok, parou, querido A1. Ok. Sem exageros. Estamos no 10, tá? Ô champ. Aqui, o tamanho do champ é 15, não, ok. 16, ok, não. Ok, 17, ok. Champ, não. Porra, Supra, tô ficando aguado, hein? Estamos em 20, hein, Supra. Porra! Olha o tamanho da bota, champ. Porra, champ, 22, brother. Tá bom assim. 22, caceta, Supra. Ai, porra, me machucou, Supra. Assim, encerramos o Sabonete Minas. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. Caramba, Tô! Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro.